Essa equipe esteve em um ateliê na cidade de Paranaguá. Lá tem aulas de teatro, dança, música, pinturas, entre outras atividades. A Bruna Letícia foi conhecer uma aula de desenho com alguns pequenos paranguaras. Vamos acompanhar. Os desenhos permitem que as crianças representem suas ideias, histórias e imaginação. Neste ateliê em Paranaguá, crianças de várias idades participam das aulas. O objetivo aqui é incentivar a arte e a cultura e busca estimular e exercitar a prática de desenho, além de incentivar a experimentação artística e técnicas. Hoje a gente trabalha com três professores de desenho, desenho e pintura. A gente abrange várias categorias, várias linguagens dentro das artes visuais. A gente trabalha com HQ, com mangá, anatomia, realismo, várias técnicas dentro do desenho para ajudar esse aluno a desenvolver. Então ele vem e faz a aula experimental. Se ele gostar, e geralmente eles gostam, eles fazem a matrícula e começam a frequentar. Daí eles vão tendo acesso ao nosso conteúdo, que trabalha em cima da técnica e também buscando desenvolver a criatividade do aluno. A partir de cinco anos, o Baixinho já pode fazer as aulas por aqui e desenvolver toda a sua criatividade. Os desenhos são os mais diversos. A gente dá essa liberdade para o aluno desenvolver aquilo que ele mais gosta. Durante o curso pode ser que ele mude também e migre para uma outra técnica. As crianças geralmente elas gostam mais do mangá, do cartoon ou história em quadrinhos e tal. Então a gente trabalha essas técnicas dentro dessas linguagens e depois, quando eles vão crescendo, alguns pendem para o realismo. Daí vão começar a desenhar retrato, figura humana, criar personagens. Que talento dessa criançada! Vamos combinar, né? Aí eu decidi sentar aqui, bem de pertinho, para conferir mesmo se são eles que estão desenhando. E olha, são sim, viu? Para a nossa surpresa são esses aqui, esses pequenos, esses baixinhos que fizeram todas essas obras de arte. Então aqui está o Arthur, a Ana Júlia, também a Eduarda e dá uma conferida nesses desenhos. Vou começar conversando com o Arthur aqui. Arthur, eu estou impressionada com esse desenho aí, hein? Caramba, como que foi fazer ele? É fácil assim mesmo? Porque eu estou vendo você fazer com tanta facilidade. Não, é porque eu observo e daí eu tento replicar no papel. E não tem nada assim, por exemplo, um carbono ali que você desenha por cima, é só no olhômetro mesmo. Você olhou e consegue fazer igual. Eu tento fazer igual, porque antes eu não conseguia, agora eu consigo. E esse daqui, qual que é o desenho? Como que é o nome? É um personagem? É o Luffy de um bicho. Aí usa a criatividade também, né, Arthur? Uhum. Está aqui, ó, a canetinha que você mostrou para mim, você vai usar essa canetinha aqui depois para acompanhar. Uhum. Aí eu que faço esse processo, pode ser? Tá. Pode? Ai, que bonzinho. Não tem medo que eu estrague seu desenho? Não. Está confiando em mim aqui, o Arthur. A Ana Júlia, gente, o que você está fazendo, Ana? Materia escolar. Olha, gosta de estudar pelo jeito, hein, estudiosa. Fala para nós, o que você fez até agora? Eu fiz uma caneta, um lápis, uma régua, uma borracha, um apontador e um pincel. Ah, que legal. E você vai pintar tudo depois? É, até sim. Pretende. Eu vou lá do outro lado, que a gente vai conversar com a Eduarda agora. Licença aqui, Ana. Deixa eu passar para cá. Olha só, gente. Mas está muito bonito esses desenhos. Tudo bem, Eduarda? Tudo. E aí, o que você está desenhando? Um personagem. Qual que é? Eu estou criando, na verdade. Ah, você está criando. E conta para mim o que você acha das aulas aqui do curso? Como que são essas aulas? É legal participar? Sim, eu acho bem divertido, dá para se conversar, fazer amizades, é muito legal. E você já parou para pensar que as crianças estão cada vez mais acostumadas a segurar o celular? Segundo o professor, o trabalho do ateliê é 90% manual. O aparelho é pouco utilizado dentro da sala, apenas para alguma referência. Pois o importante é ter esse tempo para se desligar das telas, ter a socialização e desenvolver o trabalho em grupo para compartilhar seus talentos e também aprender com os outros. Olha só, gente. O Arthur estava me explicando aqui que essa canetinha tem a ponta-pincel, certo? E aí, ele deixou, tá? Eu vou fazer o contorno aqui, eu vou lá. Pode ser, Arthur? Pode. Ele falou, Bruna, faz o cabelo. Olha aqui, ó. Certo, Arthur? Certo. Aí foi. Deixa eu virar para cá. Ficando bom, hein? Mais um pedacinho aqui, ó. Até que fui rapidinho, não é? Curtiu? Gostou? Não estraguei teu desenho, viu? Bate aqui, então. Aê! Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Graças a vocês que eu amei estar aqui com vocês hoje, tá, pessoal? Olha aqui, Ana. Amei estar aqui, viu? Muito legal. Parabéns para todos vocês que são muito talentosos. Vamos desejar um Feliz Dia das Crianças Para todos que estão assistindo a gente, pode ser? Vamos lá? Um, dois, três e... Feliz Dia das Crianças! Bem, como eu não estava trabalhando no período do Dia das Crianças, feliz Dia das Crianças Atrasado para todas as Crianças do Litoral Paranaense, para todas as crianças que acompanham o Bom Dia Litoral, também Curitiba, região metropolitana, um beijo para a criançada na capital do estado, na cidade Fazenda Rio Grande, a criançada aqui no litoral do estado. É sempre importante e sempre bacana ter crianças acompanhando o jornalismo aqui da TVC e, em especial, o Bom Dia Litoral. Isso é muito legal. Então, Feliz Dia das Crianças Atrasado mesmo, não tem problema nenhum.